Quase careca, quase sem cabelo e a maioria é branco, mas eu tenho 39 anos. Tenho 64. 45 anos. Geralmente me dão menos. Talvez por gentileza, né? Elas acham que eu tenho menos do que 30 anos. 42 anos e as pessoas me dão menos anos. 30, 32, 35 anos. Tô com 49. Bem, eu tenho 22 anos. Eu tenho 25 anos. Será que essas pessoas aparentam a idade que têm? Parecem mais velhas ou mais novas? Com o aumento da expectativa de vida, segmentos da medicina voltados para a terceira idade, como a geriatria, a orto-molecular e a medicina anti-envelhecimento, crescem a cada dia. O ser humano, há 2 mil anos atrás, tinha uma vida de 30, 35 anos. Até o século XVIII, nós vivíamos 50 anos. É muito recente essa sobrevida. Envelhecer não é adoecer. Então você não pode tratar o envelhecimento como se fosse uma doença. Em 2025, a expectativa passa dos 100. O envelhecer é um processo gradual, que começa assim que se ultrapassa a casa dos 20 e poucos anos. O processo de envelhecimento, ele realmente não começa aos 60 anos. A gente começa a envelhecer, o nosso processo biológico de envelhecimento, ele começa antes. Ele começa aos 35, 40 anos. A célula, ela foi programada para viver por cerca de 30 anos, que é o tempo de nós crescermos, multiplicarmos e depois envelhecermos e morrermos. A prevenção deveria ser feita desde o início da nossa vida. Então você não precisa ir ao geriatra para ter medidas preventivas sendo feitas. O que se propõe é que desde que a sua vida já está prolongada, que você viva até o último dia em condições ótimas de saúde. A receita para viver bem e por muito tempo é simples. Especialistas e leigos dizem o que devemos seguir e o que devemos evitar para chegarmos à terceira idade em boas condições. O estresse, a alimentação e a vida sedentária são um dos grandes fatores para a degeneração. Então, o nosso corpo sedentário, ele não consegue nem se livrar das toxinas diárias que são produzidas, nem tampouco restaurar-se com novos fluidos e novas secreções que são criadas e feitas através do exercício. Eu acho que a coisa mais importante mesmo é a questão mais interior, né? Nossa cidade está sempre jovem, está sempre brincando, está sempre alegre. Eu acho isso a coisa mais importante. Você tendo interesse, hobbies, atividades intelectuais variadas, você consegue manter melhor a sua capacidade também cognitiva, quer dizer, o estímulo cognitivo de você ter interesse, você trabalhar várias áreas da sua mente. Eu acho que a alimentação é fundamental. A gente observa, dermatologista fala isso toda hora, né? Uma alimentação deficiente você percebe pela pele da pessoa, né? Eu uso o protetor solar, evito a exposição do sol no horário de pico, né? Procuro evitar consumo de álcool, eu não fumo. Sou muito alegre, brinco muito, me alimento bem, tá? Eu acho que você tem que levar a vida assim. Sei qual o segredo, sinceramente não sei te dizer. Eu não faço assim, nada específico, né? A única coisa que eu nunca fiz foi dormir tarde, eu nunca gostei da noite. Então, sempre dormi cedo, gostei de dormir cedo. Eu conheço bastante pessoas que estão aí superando a expectativa média, né? De 80 anos, ainda com atividade profissional, ainda com sanidade mental. Por quê? Porque faz uso regular das suas faculdades psíquicas, ou seja, não está parado em um de casa, né? Sentado na frente da televisão. Na teoria, muitos sabem como chegar a uma boa qualidade de vida. No entanto, na prática... Eu ando um pouco sedentário ultimamente. Atividade física, eu te confesso, eu sou bem preguiçoso, não faço não. O tempo não nos permite que nós façamos certos exercícios. Segundo a medicina orto-molecular, há certos elementos prejudiciais à nossa saúde, capazes de antecipar o envelhecimento. São os tão falados radicais livres. A gente forma radical livre. O oxigênio forma radical livre. O próprio oxigênio. Agora você perguntou, mas por quê? Isso é um erro da natureza? A natureza vai formar uma coisa que é tóxica, extremamente tóxica? Nós precisamos de uma substância extremamente tóxica. Como é que nós vamos matar as bactérias? A pessoa, à medida que vai envelhecendo, ela vai formando mais radicais livres, tudo isso. Então, uma das maneiras nossas é praticamente zerar e retardar o envelhecimento. Hoje nós sabemos que os orientais descobriram uma proteína chamada cloto, que é uma proteína que corta o envelhecimento. Alimentos bem conhecidos por nós podem ajudar a diminuir consideravelmente a presença dos radicais livres em nosso organismo. As vitaminas todas, praticamente quase todas, elas são antioxidantes. A vitamina A, que é o caroteno, aliás, que é o caroteno, que forma a vitamina A, né? A gente quase não ingere a vitamina A. É caroteno, vitamina D, que também hoje é provadamente antioxidante. A vitamina E, que é um potente antioxidante. A vitamina K é a vitamina do complexo B. O uso e abuso da verdura, da salada, suco, bastante hidratação. Uma alimentação bem saudável, quer dizer, frutas, verduras, legumes, peixe, bastante peixe, chá verde, suco de uva. Suco de uva é semente de uva, é status de semente de uva. Além de frutas e verduras, a bebida preferida do Deus Baco também é um ótimo auxiliar na luta contra o envelhecimento. O vinho, tem o vinho, então não sabe. O vinho tem resveratrol, que é um tremendo antioxidante. Os franceses comem aqueles queijos gordurosos, não sei o que, etc. e tal. E não tem problema vascular. Por quê? Porque ele se enche também de vinho. Um brinde à saúde e à longevidade. O Campos de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana. Até lá! O Campos de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana.